Fala galera, beleza? Com você, aqui que fala com vocês, é o FFGM0203, bom galera, eu trago aqui pra vocês uma divulgação de canal Então, como funciona a divulgação de canal? Eu vou selecionar 10 canais pra mim tá divulgando, pra vocês se inscreverem, deixarem o seu like e ativar o sininho E comentar lá, vim pelo FFGM0203 Então sem enrolação mais né mano, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa as notificações, comentem o que vocês querem ver aqui no canal E bora pra primeira pessoa Galera, a segunda pessoa aqui é o SKGamers0203 Ô 03, quer dizer, me perdoem aí tá Mano, ele fez a banner dele né mano, ele vai fazer a minha também, que eu espero que faça né mano Mas eu confio nele e ele vai fazer Ele também me ensinou galera, como fazer uma capa mano Como vocês podem ver já tá saindo uma capa aí no meu vídeo Então mano, deixa um like lá no canal dele, deixa um like no último vídeo dele Se inscreva, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo E compartilhe E como vocês sabem galera, vai sair alguns vídeos aí sem intro Tá, não vou tá botando intro nesse vídeo aqui também, não vou tá botando Então bora já pra segunda pessoa Galera, a segunda pessoa é o Spect Game Game Tá galera, então se inscreve lá no canal dele Ele tem apenas 11 inscritos Se inscreve no canal dele, ativa as notificações Deixa o like E mano, ele é de lá do colégio, tá, ele é quinto ano, mas eu Então galera, bora pra terceira pessoa Galera, a terceira pessoa que é o Mercenário Gamer Tá galera, ele Ficou uns dias aí sem gravar, já tem duas semanas sem ele se gravar Né mano, então Mercenário Gamer Ele tem 41 inscritos Então se inscreve lá galera, ativa as notificações dele A meta dele até o final do ano é de 100 inscritos Tá mano E a minha, como vocês sabem, é de 40 Então mano, se inscreve no canal dele Deixa o like e bora pra próxima pessoa Que é a Quarta pessoa Galera, a quarta pessoa aqui né mano É o Game 4 Life, tá ligado mano Então ele tem 368 inscritos Né mano Então se inscreve lá Ativa as notificações E compartilha o canal dele Comente e vim pelo FFGamer0203 Então bora pra Quinta pessoa Galera, o quinto canal aqui né mano É Esther Estrela Ela tem 59 inscritos né mano A meta dela é de 100 inscritos, se eu não me engano De 100 inscritos Então se inscreve lá, comenta Vim pelo FFGamer0203 Ativa as notificações E bora pra sexta pessoa Então galera, a sexta pessoa aqui é a Mila Reis De lá do meu colégio Ela também passou pra mim a sério Pro quinto ano Então mano, se inscreve lá no canal dela Ativa as notificações E comente e vim pelo FFGamer0203 Então galera, bora pra sétima pessoa Então galera, a sétima pessoa aqui é o Mundo da Mandy Tá ligado? Eu assisto os vídeos dela pra mim se relaxar também Ela é uma colega minha Tá? É... Então galera, se inscreve lá no canal dela Ativa as notificações E comente e vim pelo FFGamer0203 Domingo eu vi ela no shopping Tá? Na relação ela no shopping também Né mano? Aí mano Então galera Bora pra oitava pessoa Enfim uma noção Galera, eu acho que a oitava pessoa É o Vitório Player Tá galera? Ele tem 1744 inscritos A meta dele é de 2k Não Ele lançou esse vídeo aqui que eu nem vi Eu vou ver depois, tá? Então galera, se inscreve no canal dele Ativa as notificações E comente e vim pelo FFGamer0203 Então bora pra não na pessoa Então galera, não na pessoa É a... É a Biazinha Charmosa Tá mano? Então se inscreve lá no canal dela Ativa as notificações Comente e vim pelo FFGamer0203 Então galera, a meta dela Se eu não me engano é de 50 inscritos Tá mano? E eu esqueci de ver também aquele vídeo dela Organizando meu material escolar Então corre lá pra ver, tá galera? E galera, saiu um vídeo aí no canal Né? De flash a nível 6 Então corre lá pra ver se você não viu Tá mano? Então galera Depois desse vídeo Você corre lá pra ver Então galera, bora pra décima pessoa Então galera, se inscreve lá no canal Eric Dantas Falou E é nóis Tchau